Olá, 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 olá Você sabia que hoje eu fui convocado aqui para tentar descobrir o que e como o senhor pensa? O que passa realmente nessa sua cabeça? Você sabia? Eu vou ser bem sincero para você, senhor gregor. Para mim, tudo normal. Nada de estranheza. Tudo normal. É incrível, mano. Como o mundo e as coisas podem ser tão simples. Simples, simples. Como assim tão simples? O que você quer dizer com isso? O único motivo que te segura de não pular em cima de mim agora e me devorar é porque você não está com fome. Agora, basta uma simples fome. Nada ou ninguém por aqui. Você não perdeu o dever seu tempo, né? Seu gregor, hein? Olhando no meu olho, você pensa assim dessa maneira mesmo? É isso que está passando pela sua cabeça agora? Isso que você me falou? Eu só acho que para você não cansei de vez, basta um dia muito ruim. Um dia ruim, um dia ruim. Bom, eu já tive esse dia. Seu gregor, todo mundo tem um dia ruim, eu tenho um dia ruim. Agora, o que aconteceu nesse seu dia ruim? O que aconteceu? Doutor, eu acho que tem alguém mais interessado em mim aqui. Dezoito O que aconteceu?